Na roda de amigos, a paixão pelo Fusca é unânime. O modelo, lançado na Alemanha há mais de 80 anos, até hoje impressiona e chama a atenção de quem vê. O veículo foi criado para ser durável. A lataria forte, o design inovador para a época e o motor traseiro refrigerado a ar, tornaram o modelo considerado um dos mais resistentes a condições adversas, além de ser compacto e econômico. Características que fizeram do Fusquinha um dos mais vendidos e mais apreciados no mundo. E são muitos os apaixonados, tanto que Diogo fundou um clube em Macaé para reunir os amantes do veículo. A paixão pelo Fusca é uma parada que vem de berço. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Então, tipo assim, o motivo mais do clube foi uma forma de reunir a galera, para se divertir, viajar para longe, a gente viaja para tudo quanto é lugar do Brasil. E, tipo assim, tentar trazer o máximo de gente para essa cultura, porque é uma cultura não muito valorizada no Brasil hoje, são grupos específicos que tem no Brasil, mas lá fora é só uma febre maior. Cada um tem sua particularidade, cada um tem seu nome, cada um tem sua aventura, cada dono com o seu tem uma aventura diferente. Então, tipo assim, é o mundo de coisas dentro de um carro tão pequeno. E por que não dar uma voltinha? É uma paixão, né Diogo? É uma paixão. O Hercule de Fusca, ele é uma paixão, tanto nacional quanto mundial. E, cara, a vida do fusqueiro, velho, é a coisa mais engraçada. Você anda, te leva para tudo quanto é lugar, ele quebra, te deixa na mão, mas ele nunca sai de sua nossa vida. O modelo 78 foi o primeiro carro de Vanessa. Paixão à primeira vista. A farmacêutica utiliza o Fuscão para o dia a dia. E, claro, o xodó tem nome. O nome dele é Stallone. Assim que eu comecei a frequentar o clube, foi assim que eu comprei o carro também, né? E aí eu estava aprendendo a dirigir usando Stallone. E acontecia que, às vezes, eu dava uma encostadinha ali num poste, em algum caminhão, alguma coisa. Então, ele sempre vivia com a boquinha, que é o para-choque dele torto. Aí os amigos aqui do clube acabaram apelidando ele carinhosamente de Stallone. E aí, agora ele não fica mais torto, né? Mas acabou que o nome ficou. O veículo começou a ser fabricado no Brasil no dia 20 de janeiro de 1959, há 64 anos. Ele ficou tão popular que a data de início de produção no país se tornou o Dia Nacional do Fusca, justamente para homenagear um dos carros mais icônicos de todos os tempos. Ao longo dos anos, os veículos ganharam novas versões e foram repaginados, como o Bubble Bee de 1980, que recebeu caixas de som amplificadas, suspensão nova, estofado e modificações na carroceria. Leandro fez as alterações para deixar o velhinho com a cara do século XXI. A ideia das modificações vai muito de estilos, de cada tipo de coisa. A gente mexe com a altura e tal, e eu, além disso, ainda resolvi fazer uma caixinha de som para, dependendo do local que a gente estiver, a gente ter uma musiquinha para tocar, cada um com, como a gente falou, cada um com suas características, os mais antigos, os mais novos. Tem modelos mais antigos, mais originais. Tem modelos mais antigos, mais modificados. E tem modelos mais novos que não tem alteração nenhuma. Então vai muito do estilo de cada proprietário. O último Fusca fabricado no Brasil foi em 1996. No mundo, em 2003. Hoje, ele é uma relíquia. E não importa os gastos. A paixão pelo Fusquinha sempre fala mais alto. Hoje é aquela paixão de entrar no carro, sair, curtir, quebrar. Porque não adianta. Carro antigo tem que estar andando. Se estiver parado e a gente tentar deixar na garagem, ele acaba estragando. E é aquilo. Fusca, parado, não tem história. Então, é isso aí. E feliz dia do Fusca. Fusca, parado, não tem história. 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 Fusca, parado, não tem história.